Vamos Espalha Brasa pessoal, vamos! Aqui é o Zé Geraldo, canal Espalha Brasa, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Na série de vídeos Espalha Brasa, a cara do compositor, destacamos, olha, este é gigante, de muitos anos compondo, eu falo de Antônio Barros, ele também canta, tem inúmeros trabalhos com ele cantando, e ele é a sua esposa, o Césel, mas aqui hoje são cinco canções dele, e foi gravado por Gonzaga, Trio Magestino, Neiva do Grosso, muita gente gravou a obra de Antônio Barros, que nasceu em queimadas no estado da Paraíba. Top 5 de hoje, Antônio Barros. Corró daqui é melhor do que o teu, a sanfoneira é muito melhor, as moreninhas na brincadeira, a noite inteira levanta pó, é animado, ninguém cochila, até faz vila pra dançar, na entrada tá escrito, é proibido cochila, é proibido cochila. Cochila, 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 a poeira sobe, o suor desce, a gente vê o sol raiar, sanfoneiro padece, mas não pode reclamar, tá ganhando dinheiro, quer pro dinheiro ganhar, ele leu na entrada, que é proibido cochila, é proibido cochila. Cochila, cochila, é proibido cochila, cochila, cochila. Morena, diga, onde é que tu tava? Onde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Eu vivo triste, meu amor, me beija, mesmo que não seja beijo de amor. Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tenho a pena, se ele é matador. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador, pra você ver. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador. Morena, diga, onde é que tu tava? Onde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Chega pra perto, me dá um arroxo, que eu já tô roxo, de tanto roer. Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só vou ter morrer. Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer. Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando. Nosso espalha-bras, a cara do compositor, só está sendo possível realizá-lo através do segundo edital de formento formal da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Nunca vi rastro de cobra, nem coru de lubisome, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu sou homem com H, e com H sou muito homem, se você quer duvidar, olhe bem para o meu nome. Já tô quase namorando, namorando pra casar. Ah, mamãe, aqui tô eu, mamãe, aqui tô eu, sou homem com H, e com H sou homem. Nunca vi rastro de cobra, nem coru de lubisome, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou homem, menino, eu sou homem, menino, eu sou homem, menino, eu sou homem, menino, eu sou homem, como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem coru de lubisome, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou homem, menino, eu sou homem, menino, eu sou homem, menino, eu sou homem, menino, eu sou homem. Quem não quiser dançar, saia do meio do salão Porque a dança hoje é pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela, o suor tá na canela, eu quero ver o poeirão Quem não quiser dançar, saia do meio do salão Porque a dança hoje é pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela, o suor tá na canela, eu quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão, levantar, na partida do baião, levantar, agarradinho no salão, levantar, machucando o coração Eu quero ver o poeirão, na partida do baião, agarradinho no salão, machucando o coração Quero ver esse moreno que você tem, quero ver a partidinha do seu coração, quero ter você comigo, quero ser o bem Quero ver esse menino levantar o poeirão Quem não quiser dançar, saia do meio do salão, que a dança hoje é pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela, o suor tá na canela, quero ver o poeirão Quem não quiser dançar, saia do meio do salão, que a dança hoje é pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela, o suor tá na canela, quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão, na partida do baião, agarradinho no salão, machucando o coração Eu quero ver o poeirão, levantar, na partida do baião, levantar, agarradinho no salão, levantar, machucando o coração, quero ver esse marido que você tem. Vamos lá pra ver se o pagode vai ser bom, todo mundo no casamento da Maria, o sanfoneiro, o melhor da redondeza, pra tocar mais que beleza, vai amanhecer o dia. Vamos lá pra ver se o pagode vai ser bom, todo mundo no casamento da Maria, o sanfoneiro, o melhor da redondeza, pra tocar mais que beleza, vai amanhecer o dia. E no som da zapu, eu castigo a morena, vai ser de fazer bem, vai ser de fazer dó. A poeira levanta, apaga o candeeiro, então eu sinto o cheiro, o cheiro do suor. Da turminha pagodeira que vai lá no borró, da turminha pagodeira que vai lá no borró. Oxê, a dode, já todos são mais de mohada. A você, minha amiga, a você, meu amigo, que ficou comigo até agora, eu peço, se você ainda não fez, eu peço para que dê o chamegão. Faça inscrição em nosso canal. E Antônio Parros, que está lá em Jô Pessoa, e para todos vocês que estão aqui em nosso canal, aquele abraço. Abraço! E Antônio Parros, que está lá em Jô Pessoa, que está lá em Jô Pessoa, e para todos vocês que estão aqui em Jô Pessoa, e para todos vocês que estão aqui em Jô Pessoa. E Antônio Parros, que está lá em Jô Pessoa. E Antônio Parros, que está lá em Jô Pessoa.